Salve fiel, mais uma vez aqui, próximo ao metrô Santa Cruz, eu só começo a gravar aqui Mais um jogo aí, Corinthians e São Paulo, dessa vez vou estar levando aí o Felipe Não conheço até agora, vou conhecer na hora que chegar lá na estação Itaquera O cara vem lá, salve engano, lá do lado da Barra Funda, ele mora por lá Nunca foi no estádio do Corinthians, hoje é a primeira vez aí Logo no Majestoso e vamos ver se o homem é pequeno Bora! Vai, Corinthians! Aí o Carine, não ainda dá, dá é o caramba, xará! Salve fiel, mais um jogo do Timão aí, Corinthians e São Paulo aí, Majestoso aí Tô com o Felipe Bastos, a primeira vez dele aqui na arena Sua expectativa aí meu irmão, pra... Dois galera pro Timão hoje, sem sombra de dúvida o Corinthians ganha E os caras, será que se hoje vão correr aí, a torcida vai estar inflamada? A torcida da taga vinda é diferente, né? Aqui dentro, caiu Itaquera, já era! É isso aí irmão, bora, Majestoso é nóis, Corinthians 2x0, é o palpito homem Eu vou no 3 ou mais, hein? Vai bora! NãoPlease... A partida... A partida... Amém. Vamos jogar com a asa e com toda ação. Vamos jogar com a asa e com toda ação. Vai, vai! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL